Você professor que é adepto ao ideal, faça você mesmo e já grava videoaulas sozinho ou tá pensando em começar a gravar? E tem dúvidas de como deixar o visual, a captura de som e o conteúdo do seu vídeo coeso e coerente? Esse curso é uma coletânea de dicas que pode ajudar você nesse processo. Olá, eu me chamo Gustavo Gonçalves, sou estagiário da Coordenação de Tecnologia na Educação e nesse primeiro vídeo vamos falar sobre as etapas de uma produção audiovisual. Seja um filme de Hollywood, uma videoaula para uma disciplina acadêmica ou um vídeo para o YouTube, toda a criação de um filme pode ser dividida em três etapas. A pré-produção, a produção e a pós-produção. Cada uma dessas etapas possui muitos processos internos, por exemplo, é na produção em que de fato operamos a câmera, fazemos as tomadas de gravação e selecionamos o conteúdo gravado que entra para o vídeo. E é na pós-produção que entra a edição e os efeitos de correção quando necessários. Todas essas etapas são igualmente importantes, mas abordaremos somente a pré-produção nesse curso por seu caráter de pontapé inicial. É o que você precisa se preocupar para de fato começar a gravar. Alguns tópicos que abordaremos nos próximos vídeos são equipamentos básicos para uma gravação e como substituir equipamentos profissionais com o que eu tenho a mão em casa. Falaremos também do roteiro, dicas e formatos do texto na hora de escrever e quando eu preciso e não preciso de roteiro. Falaremos do visual do vídeo, abordando iluminação e montagem de um layout agradável para sua videoaula. E falaremos também da captura de som e o que eu devo me atentar na hora de gravar o áudio. Tudo isso e muitas outras dicas você vai encontrar no mini curso de pré-produção audiovisual para o professor Do It Yourself. Até a próxima! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto